e saudações amigos e amigas do canal o Equador das Coisas sejam bem-vindos a mais este vídeo que tenta de alguma maneira aproximar livros de pessoas e vice-versa e hoje eu trouxe a baila o livro Travesseiro Travesso do escritor carioca Luiz Raul Machado Luiz Raul Machado nasceu no Rio de Janeiro em 1946 em 2013 recebeu o prêmio Academia Brasileira de Letras na categoria Literatura Juvenil as ilustrações desse livro Travesseiro Travesso foram feitas por Vanessa Presotto Paulista é um livro que é direcionado como todos podem já imaginar direcionado para a garotada, para as crianças contar a história de uma menina que certa feita recebe de presente uma almofada, só que essa almofada é um tanto que singular quadrada tem braços rabo e uma cabeça de macaco e ela acaba amando o presente acabam, terminam por por vivenciar experiências antes não imaginadas para onde a menina ia, ela levava a sua almofada querida até que um dia uma tia pergunta para ela se ela já havia dado um nome para a almofada para a sua companhia inseparável e aí ela fica encucada e acaba percebendo que por não precisar chamá-lo nunca pois ele estava sempre por perto ela não havia pensado ainda na questão do nome e aí pensou, pensou, maquinou, maquinou até que escolheu chamá-lo de trave uma alusão aí direta à palavra travesseiro dentre todas as aventuras vividas por ela certamente a aventura que mais que mais a pegou que mais a chamou e a que mais aproximou os dois menina e travesseiro foi justamente quando ela começa a aprender a ler a partir daí a menina começa a ter sonhos a sua imaginação voa e sempre que possível em todas as suas imaginações em todos os seus sonhos e quimeras lá está o travesseiro junto vivendo essas experiências é um livro bem interessante quem é pai quem é mãe que gosta de ler para seus filhos ou para outras crianças professores também que trabalham com essa garotada é um livro bem interessante eu vou colocar aqui algumas algumas figuras algumas ilustrações melhor dizendo algumas páginas para vocês terem uma uma noção do tipo de ilustração que serve ao livro e ao texto em si muito bonitas as ilustrações é isso Luiz Raul Machado travesseiro travesso com ilustrações de Vanessa Presuto esta é a nossa dica de hoje aqui do canal o Equador das Coisas um abraço leia sempre ler salva vamos juntos ninguém solta a mão de ninguém do tipo de ilustrações do tipo de ilustrações do tipo de ilustrações do tipo de ilustrações